Olá Regiane, boa tarde a você e a todos os ouvintes e telespectadores do Tena Jornal Rotativa Sonora. Eu começo esse boletim falando de um caso que a gente comentou nessa semana, de um atropelamento de um jovem que vitimou, né, esse jovem morreu em Paraguaçu Paulista. Mas agora, depois de um trabalho da polícia, nós temos mais informações. O homem que atropelou e matou um adolescente se apresentou à polícia civil. Na segunda-feira, dia 25 de setembro, o motorista que atropelou dois irmãos em Paraguaçu Paulista, matando um deles, se apresentou à polícia civil. O adolescente Matheus Marcato, de apenas 16 anos de idade, foi vítima fatal do acidente. Já o irmão dele, um ano mais velho, teve ferimentos, mas sobreviveu. O pai de ambos estava junto e não sofreu ferimentos. De acordo com o delegado Dorivaldo Machado de Lima, que preside o inquérito do caso, o autor é morador de Paraguaçu Paulista e foi indiciado por homicídio culposo, omissão de socorro à vítima, né, e também por lesão corporal. Ele prestou depoimento, foi liberado e o veículo passará por perícia. O atropelamento ocorreu quando Matheus pedalava sua bicicleta nas proximidades da rodovia George Dauer, na SP-421, entre o trevo de acesso ao Resorte das Araras e o trevo de acesso à Avenida Paraguaçu. Na ocasião, o motorista não parou para prestar socorro e a Polícia Civil se empenhava para identificá-lo. E isso já aconteceu e ele foi apresentado na delegacia. Ao término do inquérito, haverá encaminhamento à Justiça de Paraguaçu Paulista que decidirá se o responsável será preso ou não. A informação é o seguinte, né, o pai de ambos estava junto e não sofreu ferimentos. Estava, infelizmente, né, esse menino lindo que está na sua tela aqui, de apenas 16 anos, que faleceu, o Matheus, ele morreu ali no local. O irmão dele teve ferimentos leves e o pai estava junto. Então, deixa a situação mais triste, mais complicada. O pai viu o filho morrer ali na sua frente, sendo atropelado. O motorista não parou e fugiu e foi se apresentar só depois de alguns dias na Polícia Civil de Paraguaçu Paulista. Bom, eu vou trazer outra informação sobre o rodovia, que está no portal Assisit, uma carreta tombada, espalha milho no trevo de acesso a Coatá. Nós temos imagens também, queremos agradecer a foto com crédito para o Guilherme Gonçalves para a divulgação que está no portal Assisit. Uma carreta tombou na rodovia que liga os municípios de Rancharia, Coatá e Paraguaçu Paulista. Foi ontem, terça-feira, dia 26 de setembro. O acidente aconteceu nas proximidades do trevo de acesso ao município de Coatá. E, felizmente, não há registro de feridos. Segundo informações, a carreta Scania 380 com placas de Oswaldo Cruz transitava pela rodovia no sentido Rancharia Paraguaçu Paulista e ali nas proximidades do trevo de Coatá, quando ocorreu o tombamento. A carreta, que tinha como condutor um jovem de apenas 22 anos, estava carregada de milho e vinha da cidade de Citrolândia, no Mato Grosso do Sul, com destino a Porto de Santos. O tombamento da carreta espalhou uma grande quantidade de milho pela rodovia, o que causou um congestionamento no trânsito. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e ajudou a retirar o milho da pista. A polícia rodoviária também foi acionada para atender a ocorrência e registrou o acidente. As causas desse tombamento da carreta ainda estão sendo investigadas pela polícia. Vou mudar de assunto, eu vou agora para a cidade de Candidomota. Tivemos um princípio de incêndio no Paço Municipal. É isso mesmo, o Helder vai colocar imagens para você agora, ali do Paço Municipal da Prefeitura de Candidomota. A sede da Prefeitura sofreu um princípio de incêndio no fim da manhã de ontem, terça-feira, dia 26. Segundo informações, o fogo começou em uma caixa de recicláveis e foi controlado inicialmente por servidores do Paço, com uso de extintores. O corpo de bombeiros esteve no local e fez o trabalho de rescaldo com o apoio da equipe da Defesa Civil Municipal. A Polícia Civil acionou a perícia para identificar a causa do incêndio. A Prefeitura, através do prefeito Heraldo José Pereira, o Heraldo enfermeiro, emitiu uma nota, que vai estar na sua tela aí também. Nota oficial sobre o incêndio no Paço Municipal. A Prefeitura de Candidomota informa que na manhã de terça-feira, 26 de setembro, ocorreu incêndio no andar superior do Paço Municipal, com causas a serem averiguadas pelos órgãos competentes. Informamos ainda que, felizmente, não houveram vítimas, já que a evacuação do prédio ocorreu de moto imediato, bem como o fogo foi controlado inicialmente por servidores, como extintores e, posteriormente, extinto com o atendimento célere do Corpo de Bombeiros. Por fim, agradecemos a Deus pelo livramento aos servidores que bravamente iniciaram o controle ao fogo, ao pronto atendimento do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e o apoio da Defesa Civil de Candidomota. Diante do ocorrido, o atendimento ao público do Paço Municipal foi suspenso ontem e com previsão de retorno para amanhã de hoje, 27 de setembro, em horário normal. Assina a nota, Heraldo José Pereira, prefeito municipal. Que bom, tudo controlado, ninguém se feriu e isso que importa. Último destaque aqui do plantão policial é a notícia do acompanhamento do caso da Catarina Mercadante. Nós temos mais um capítulo, mais um episódio sobre isso. O Tribunal de Justiça nega recurso e mantém decisão de julgamento popular. O responsável pelo acidente que resultou na trágica morte da cizense Catarina Mercadante Leite do Canto, aos 22 anos de idade, Luiz Paulo Machado Almeida, hoje com a mesma idade, será levado a julgamento popular no Fórum da Comarca de Assis. A decisão foi tomada durante uma audiência virtual realizada na última segunda-feira, 25 de setembro. O motorista foi pronunciado nos termos pleiteados pelo promotor de justiça, Fernando Fernandes Fraga, e pelo assistente de acusação, Carlos Henrique Pinheiro, doutor Caizê Pinheiro. O juiz de direito, Adugar Quirino do Nascimento Souza, assinou a sentença de pronúncia que determina que o réu seja submetido ao júri popular. Vale ressaltar que ainda cabe recurso. O acidente que levou à morte de Catarina ocorreu no dia 29 de janeiro de 2023, na rodovia Rachid Raiz, SP-333, em Echaporã, enquanto ela retornava de Assis para Marília para cursar o quarto ano de medicina. Tá, então, mais um capítulo. Cabe recurso, mas o TJ, o Tribunal de Justiça, nega recurso e mantém a decisão de julgamento popular para o motorista da caminhonete. Bom, esses foram os destaques do Boletim Policial, especial para o Jornal Rotativa Sonora.